E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Último dia da primavera. O verão está chegando aí e olha no calendário aos 27 minutos desta sexta-feira. Com muito calor continuaremos vivendo aí os próximos dias. Diminui um pouco o forno, mas não o suficiente para dar aquele refresco que muita gente quer. É calor neste início de verão, aproveitamento nos dias, todos eles, mas com chuvas e trovoadas isoladas à tarde. E isso pode se acentuar em alguns momentos entre sábado e domingo. Temperaturas elevadas 28 a 30 graus no litoral, na capital 30, no interior 38 graus. Tempo de sol, calor, chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde, algumas nuvens na faixa leste como vem acontecendo. Um abraço a todos. Temperaturas 28 a 30 graus no litoral, na capital 30, no interior 38 graus no litoral, na capital 30, no interior 38 graus no litoral.